Depois tem 3 bolas brancas, que são as perguntas, se a Thayna respondeu, diretamente elas caem em verdes, se a Thayna respondeu para a equivocada elas caem em vermelhas. Verde de suma, vermelha que está na base, tá? Ela está na raída mesmo a questão de se ela gostar, que eles estão escutando, as bolas todas vão ficar verdes, 20 mil, você olha a Deus. Que pestinha mesmo.